Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar sobre conservadorismo. O que é o conservadorismo? E com isso vamos basear este vídeo e a análise do conservadorismo sobre o livro de Russell Kirk, o bem conhecido conservador Russell Kirk, no seu breve manual do conservadorismo. Está aqui ao meu lado, portanto, breve manual do conservadorismo. Será, portanto, a base deste vídeo e vamos ter também mais algumas referências. O livro de Pierre Boutin, um francês, também intelectual francês, que escreve Reprendre le pouvoir, portanto, retomar o poder. Depois, O Gênio da França, Le Génie de la France, de Paul Maricoteau, o soberanista conservador bem conhecido francês Paul Maricoteau, O Gênio da França, Le Génie de la France, A Filosofia de De Gaulle, em dois tomes, o segundo tomo ainda não saiu. E depois vamos basear também o nosso estudo sobre o dicionário do conservadorismo, o dicionário do conservadorismo, Le Dictionnaire du Conservatisme, de Frédéric Rouvillois, Olivier d'Arc e Christophe Boutin. Portanto, o dicionário do conservadorismo de Frédéric Rouvillois, Olivier d'Arc e Christophe Boutin. Portanto, com base nesses quatro documentos, nós vamos analisar, de facto, o que é que nós queremos dizer quando falamos em conservadorismo, porque também há aqui muita confusão. Eu tenho visto por aí muita confusão entre conservadorismo, depois entre conservadorismo e liberalismo, por causa do mundo anglo-saxónico, entre conservadorismo e reacionário, ou reacionarismo, tenho visto aqui muita confusão. Então hoje vamos tirar a limpo, de facto, o que é que nós queremos dizer quando nós falamos em o que é ser conservador. Portanto, e vamos começar com esta pergunta. É o conservadorismo uma ideologia defensiva ou reacionária? Ponto de interrogação. Esta é a pergunta de introdução. Então vamos lá, meus amigos. O conservadorismo, na sua definição etimológica, contradiz sua própria estrutura de palavra ao se opor a todos os ismos, porque o conservadorismo, que tem um ismo na parte final da palavra, de facto ela se opõe a todos os ismos. Nós vamos ver porquê que eu estou a dizer isso. Porque ela ideologicamente, em termos do plano da história das ideias, ela combate os ismos. Ela conserva. O conservadorismo é um estado de mente. Um estado de, portanto, epistemologia. Um estado de conhecimento que se mantém na permanência. Nós vamos ver isso tudo. Portanto, o conservadorismo é assim quase estético. Uma maneira de viver. De prezar o belo. O espírito conservador é como amar o que é eterno. Uma frase de Alain de Benoît. Eu vou repetir. O espírito conservador é como amar o que é eterno. Amar as coisas eternas. Esta é a melhor definição. Se nós queremos dizer a alguém o que é o conservadorismo, então nós dizemos é amar aquilo que é eterno. Aquilo que é intemporal. Que é aquilo que ultrapassa o espaço e o tempo. Ultrapassam as épocas, as modas, os estados presentes. É aquilo que é eterno. E como nós sabemos, muitas vezes, o crente em Deus, de facto, é conservador por causa disso. Porque ele ama aquilo que transcende, que é Deus. Deus é eterno, transcende o espaço e o tempo. Portanto, vou repetir mais uma vez. Conservador é aquele que ama o que é eterno. Uma frase muito conhecida do intelectual Alain de Benoît. Da nova direita, francesa. Mas temos mais pessoas que falaram sobre isso. Muito interessante a definição de Platão. Platão, em francês Platão. Que definiu também o eterno como sendo o conservar. Platão, o filósofo, definiu, portanto, conservador como o eterno como sendo o conservar. Eterno como sendo o conservar. Depois, muito interessante, Simone Veil, também uma intelectual francesa, que nos disse, certa vez, que para se ser conservador, não se pode pertencer a uma determinada época. É ser intemporal. Ser conservador, Simone Veil, nos diz, é ser intemporal. Para lá do tempo presente e imediato. Muito interessante também os estudos de Anna Arendt, também, que nos fala sobre o ser e o tempo. O conservar. O que é, de facto, conservar no conservadorismo. Portanto, amar, viver com as coisas eternas. Olhar para lá do homem e do mundo. Reparem bem. Olhar para lá, portanto, do homem e do mundo. Então, vimos mais ou menos as definições principais do ser conservador, do conservar, do amar as coisas que são eternas. E agora vamos ver cinco fases que aconteceram na história. Cinco grandes fases que aconteceram ao longo da história e que criaram uma tensão, um género de uma tensão entre o conservadorismo e o progressismo. Então, temos a primeira delas na Grécia Antiga, que começa na Grécia Antiga, porque antes as sociedades eram regidas pelas cidade-templos e eram regidas pelos sacerdotes e as várias formas de religiões que existiam naquele tempo. Mas nós vamos passar diretamente para a Grécia Antiga e vamos ter aqui um confronto entre as ideias de Parmenides, o filósofo Parmenides, e Heráclito. Esses dois filósofos vão ter um confronto de ideias entre o ser e o vir a ser, entre o permanecer e a mudança. Depois desta fase, entramos na primeira era cristã e vamos à Idade Média, toda a Idade Média vamos ter a tradição judaico-cristã, chamada tradição judaico-cristã, ou digamos assim, hebraico-cristã, que é mais correta, porque é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e vamos ver aí uma continuação das tradições do espírito conservador e também podemos ver aí uma pequena tensão, mas isto é mais complicado e não vou falar nisso neste vídeo, uma pequena tensão entre a renovação do judaísmo no cristianismo, no Novo Testamento, comparando com o Antigo Testamento, fazendo aqui também um ponto de tensão entre o conservar as antigas raízes judaicas com a nova inovação, portanto, cristã, da boa nova, não é? De Cristo. Depois, a partir aí do século XVI, 1500 e tal, mais ou menos por essa altura, vamos ter um fenómeno que começa na França, tipicamente na França, e é aí que começam, portanto, as duas grandes visões esquerda e direita, porque não vêm da Revolução Francesa, meus amigos, vêm daí, eu estou farto de dizer isso nos meus vídeos, farto não, mas digamos assim, eu tento já explicar isso nos meus vídeos, em que em Paris havia duas grandes zonas, o lado esquerdo do Rio Sena, que atravessa Paris, como sabemos, e o lado direito do Rio Sena. No lado esquerdo do Rio Sena estavam aqueles que pensavam como os inovadores, na altura não existia a palavra progressismo, mas eles falavam em inovação, e o lado direito do Sena, da margem do Sena, havia os antigos, os que falavam no conservar os clássicos, não é? E aqui começou logo a haver uma tensão que vai culminar na terceira fase, em 1687, com o discurso de Charles Perrault, aí, em 1685, 1687, o famoso discurso de Charles Perrault, em que temos a querela dos antigos e dos modernos, em que vai haver um confronto entre os antigos do lado direito do Rio Sena e os novos, os modernos, do lado esquerdo do Rio Sena, e eles vão se confrontar, e tudo isto depois vai dar a revolução de 1789, aí sim, temos, portanto, já os dois confrontos entre o clero e a nobreza no lado direito do Parlamento e o terceiro Estado no lado esquerdo, o que vai depois originar essas concepções políticas, não é? Mas não é isso que nós hoje estamos aqui a falar. Pronto, vimos aqui cinco grandes fases, e agora chegamos à sexta última fase, não será a última no espaço e no tempo, mas para este estudo vamos até aqui, que é nas chamadas Revoluções dos Campos Americanos, de 1960, e que culmina em 1968 com o Maio 68, a Revolução do Maio 68, em que temos aqui também um confronto entre os novos progressistas que vão se confrontar contra a sociedade conservadora e tradicional. Visto isto, retomamos a primeira grande fase, para mim, na Grécia Antiga, que é o confronto entre Parmenides e Heráclito, e vamos ter Heráclito, que vai dizer não se pode banhar duas vezes seguido na mesma água. Tudo muda constantemente. Quando meteres o pé na água, logo a seguir a água já terá mudado, já não será a mesma água que o teu pé estará pisado, estará a pisar no rio. E vamos ter esta resposta fantástica de Parmenides, que vai dizer a água muda, mas o rio é o mesmo. Uma resposta fantástica de Parmenides, que vai defender o ser, o permanecer, o espírito conservador. A água é a mesma sim, mas o rio continua o mesmo. Ser conservador é pôr o assento no que permanece, o que dura. O sentimento de duração é um sentimento muito profundo, Paulo Maricotô. O homem moderno é um homem triste, infeliz, depressivo. Perdeu o senso do profundo, do eterno, do belo, do permanente. Perdeu o senso da própria fé. A fé é eterna. Deus é o ser eterno. É, por essência, o ser conservador, o ser que conserva. Pois, Deus conserva o universo com as suas leis que não podem ser quebradas e a sua palavra que não pode ser destruída. As próprias escrituras dizem passará o mundo, mas as palavras ficarão. Nem um há e um til será desviado da palavra escrita. Portanto, é a essência mesmo de conservar. Continuando o nosso estudo, portanto, o que é então o reacionismo? Aquilo que muitas vezes se chama a reação, não é? Ou os reacionários. Muito, muito falado depois da Revolução Francesa, não é? Que muitas vezes na Igreja Católica os padres eram chamados reacionários, não é? Então, será uma reação de defesa? O reacionarismo? Teilhard, um intelectual francês, nos fala na tensão entre conservador e reacionário. Teilhard queria salvar o conservadorismo e fez uma distinção entre os dois. Se bem que uns dizem que poderá ser o mesmo, outros dizem que há uma grande distinção. Marc Fumaroli, que escreveu o grande livro A Carela dos Antigos e dos Modernos, que fiz um vídeo no canal, podem ver, um livro, um calhamaço, um livro de facto, em que tem tudo sobre a carela dos Antigos e dos Modernos, nos vai dizer. Portanto, Marc Fumaroli vai desenvolver a ideia de que o Antigo Regime não era conservador, porque não era preciso ser conservador. A palavra conservador não existia no Antigo Regime, não havia ameaça às tradições. É a partir de 1789 e do ataque sistemático a tudo o que é tradição e tudo o que é conservadorismo, principalmente depois, quando a Revolução vai se radicalizar, em 1793, que vai haver a necessária utilização da palavra conservador, que vai ser manter o equilíbrio entre o passado e o presente, o futuro, no espaço e no tempo. Depois, com a chegada da Revolução Francesa em 1789, o liberalismo clássico vai abraçar o conservadorismo, ou seja, do conservadorismo vai sair a ideia do liberalismo mais do liberalismo clássico. E aqui põe-se a pergunta haverá tensão entre o conservadorismo e o liberalismo? Muitos autores dizem que o liberalismo clássico nasce no seio do conservadorismo, outros dizem que há uma tensão clara entre o liberalismo e o conservadorismo. Pode-se ser, então, conservador e liberal ao mesmo tempo? Não haverá aí contradição nestes dois termos? Então, pegando nos dois autores franceses, Chateau-Berrion e Alex de Tocqueville, que foram dois grandes liberais clássicos, mas muito conservadores nas suas definições de ideias, dentro da história das ideias, eram destas duas tradições, Chateau-Berrion e Alex de Tocqueville, que vai nascer a primeira forma de liberalismo clássico e também de Benjamin Constant, o liberalismo político clássico original do século XVII e XVIII, principalmente do século XVIII. Agora vamos ver mais para a frente, começando a caminhar para o século XIX, quando o liberalismo clássico deixou sua vertente política clássica, conservadora e personalista, virou no século XIX um novo liberalismo de cariz económico e progressista, que se vai tornar neoliberalismo no final do século XIX e princípio do século XX, chegando aos extremos do hiperliberalismo progressista que nós hoje temos dentro da visão intelectual das elites. portanto, a palavra liberal tem na sua acepção original uma conotação de duração e permanência que vem do conservadorismo, o liberalismo clássico. Pensemos, por exemplo, na frase a liberdade das nações, que muitas vezes ouvimos os conservadores falar. Nós defendemos a liberdade das nações, a soberania das nações contra essa esmonia globalista e progressista. Portanto, a conservação da liberdade, noção de eternidade, está no espírito de conservação. Russell Kirk, breve manual do conservadorismo. A concepção do totalitarismo, do novo totalitarismo transhumanista que quer transformar, criar um homem novo, do nada, sem passado, fazendo tábua rasa, está na essência mesmo do progressismo, começar tudo de novo, apagar tudo que é do passado. Tensão entre o ser e o vir a ser. Voltamos novamente, retomamos novamente para Menides e Heráclito. Mais tarde, o golismo vai retomar em França o espírito conservador francês. E temos aqui também duas coisas, a noção de herança e propriedade. A noção de herança e propriedade que já existia no antigo regime vão estar intrínsecas ao espírito conservador. Portanto, vão estar bem baseados no espírito conservador. Então, podemos dizer a história, a cultura, a tradição, a religião, a soberania da nação, tudo isso, todas essas formas podem fazer aquilo que já o Karl Marx disse, e muito bem, ser a chamada superestrutura, que será ela própria sustentada por uma infraestrutura. E aqui Karl Marx, de facto, fazendo essa análise económica, que eu concordo em alguns pontos, mas não concordo em a maior parte dos pontos, como é óbvio, mas vai falar muito bem nessa situação do conservadorismo. E o que vai ser então o grande inimigo do espírito de conservação? Será a emancipação do homem? Essa expressão muito ouvida hoje, aquilo que se chama a emancipação do homem, a desconstrução do ser humano. Portanto, a emancipação do homem é o grande inimigo do conservadorismo, a desconstrução da tradição, o desconstrucionismo que vai ter todas as suas raízes na segunda parte do século XX, começando no estruturalismo, não é? que vai primar as estruturas ao invés de dar ênfase no centro mesmo, vai primar pelas estruturas e vai assim criar os alicerces quando os estruturalistas irão todos desaparecer. Nós vamos ver isso depois noutro vídeo que eu vou fazer sobre a nova esquerda e o oquismo e vai dar lugar aos pós-estruturalistas, muito influenciado pela French Theory e todos esses textos vão ser novamente interpretados pelos professores académicos americanos. E vamos ter aí o nascimento do totalitarismo da desconstrução, aquilo que eu chamo de totalitarismo da desconstrução. Não há mais transmissão do passado para a civilização. Será a tábua rasa do passado. E, enfim, chegamos ao terceiro ponto deste estudo. o conservadorismo é personalista ou é colectivista? Muito interessante aqui esta palavra. Todos estes estudos são feitos, como eu disse, nesses quatro documentos que eu citei na entrada do vídeo. Portanto, o conservadorismo prima pelo bem comum da sociedade, mas também mantém o valor do ser humano como centro da sua filosofia. Há um equilíbrio entre a pessoa e o coletivo. Muito importante aqui, porque todas as esquerdas e as extremas esquerdas normalmente dão ênfase ao coletivismo completamente. E, muitas vezes, uma certa extrema que está na direita, um certo extremo, dá ênfase também no coletivo. Atenção. E depois temos uma visão liberal, económica, mas já bastante acentuada e que se vai transformar num hiper-liberalismo que só vai dar razão ao indivíduo. Nós temos que manter o equilíbrio. E é isso que o conservadorismo tenta fazer. Pega na tradição e pega no coletivo também, nas ideologias coletivas sociais e tenta criar um ponto de equilíbrio entre o ser e o coletivo. Muito importante aqui neste estudo. Há um equilíbrio no conservadorismo entre a pessoa e o coletivo. O indivíduo não deve estar separada da sua origem e pertences tradicionais, mas deve haver uma responsabilidade pessoal no indivíduo. Uma grande responsabilidade pessoal dentro do indivíduo. A responsabilidade e o dever são, portanto, os alicerces do conservadorismo russo alquírico. O elemento central e o valor da pessoa humana e a sua relação com a cidade polis distinção do individualismo neoliberal que só vê no fim do homem e no econômico o ponto central da sua partida. E o próprio personalismo é destruído. No conservadorismo é ao contrário. O personalismo centra-se no conservar. Está no elemento central de equilíbrio, como eu disse, entre a pessoa e o coletivo. Não extremando nenhum dos conceitos. como faz, e como eu disse bem, tanto o neoliberalismo como o progressismo. Portanto, a pessoa, o indivíduo ou o coletivo são, de facto, mantidos em equilíbrio. E isso é o segredo do conservadorismo. Amar as coisas que permanecem, amar o eterno, como eu disse. Então, podemos fazer aqui uma pequena conclusão deste estudo. muito se fala que o conservador muitas vezes é alguém que só gosta do passado, alguém que não gosta deste mundo como ele é, alguém que é negativo, não é? Muitas vezes ouve-se falar isso. Alguém que é pessimista. Ui, se ouve falar dessas coisas, porquê? Porque não há conhecimento das coisas. Não há estudo dos conceitos. Antes, pelo contrário, se há alguém otimista é o conservador. Porquê? Porque ele sabe que há coisas eternas que não podem ser destruídas. Coisas que não podem ser mudadas que estão mesmo na essência das coisas. O cosmos, o mundo, o universo, a natureza e o próprio ser humano. Ser humano que é a imagem do eterno, a imagem de Deus. O ser humano, a imagem de Deus, a imago dei, ser com imagem homem e mulher que prefaz o ser humano, que permanece e que é eterno. E não se pode destruir este parâmetro, digamos assim. Então, podemos fazer aqui um pequeno resumo. Ao contrário daqueles que dizem que o conservadorismo é pessimista e nós sabemos que não é, antes, pelo contrário, é mesmo otimista porque olha para o eterno e sabe, sabe, e tem a esperança que um dia este mundo será novamente construído por Deus, reparem bem, construído pelo eterno e aí será perfeito, que é tudo aquele que crê, sabe disso, espera isso, espera com impaciência que venha este dia e sabe que essas coisas irão acontecer e então teremos o perfeito, o ser perfeito. Então, temos ser, permanecer, permanecer, a construção das coisas, construir. O conservador quer construir, construir uma família, construir uma cidade, construir uma sociedade, construir princípios e valores, construir uma vida digna e preparar-se para o eterno que é o bem absoluto, o belo e o bem absoluto. Muitos falavam disso, grandes conservadores falavam sobre o próprio Roger Scruton, dava um acente bastante forte no belo, não é? Ele falava muito sobre o belo. Então, o espírito de conservação é este, a construção. Fique-se em isto. Agora, vamos ver o espírito de vir a ser, do progresso, o vir a ser, a mudança, o progresso, sempre tentar mudar, sempre tentar começar do zero, apagar tudo o que está para trás, recomeçar de novo, apagar, reiniciar, ouve-se muito essa palavra hoje, fazer uma disruptura, como tanto gosta a elite globalista de falar, não é? O presidente do fórum, Cláudio Schwab, gosta muito dessa palavra, disruptivo. Fazer o novo, a tábua rasa, desconstruir tudo o que foi construído. Isso é o espírito do vir a ser e representa o progressismo, o tal progresso que eles dizem. Então, há aqui uma tensão entre o ser, permanecer, o vir a ser e a mudança. Temos a construção, VS, a destruição, a desconstrução, a construção e a desconstrução. E na desconstrução vamos ter uma evolução, como iremos ver noutros vídeos, de uma nova esquerda que vai deixar o marxismo original e vai caminhar para novas formas de, quase que direi, ultra-esquerdas, como o oquismo e por aí fora, um progressismo doentio cuja única visão é a destruição de tudo o que está para trás. É o apagamento de toda a civilização, de tudo o que está para trás. O homem é apagado. Vai ser construído um novo homem que vai deixar de ser homem para abraçar a tecnologia e a máquina, transhumanismo. Que é isso que o conservador deve estar alerta para todas essas coisas, para todas essas movimentações rumo a uma loucura completa, a uma destruição completa de todas as coisas. Que é isso que nós caminhamos. E nós, conservadores, que prezamos pelo que é eterno, que amamos as coisas eternas, que amamos a Deus, devemos estar alertas e conscientes de que tudo isso estava, portanto, já estava escrito, digamos assim, já estava programado tudo isso a acontecer. Pois, como está escrito nas Escrituras, nos últimos tempos nós saberemos como as coisas serão, como os seres humanos serão. Não vou agora aqui citar o versículo bíblico, não é esse o objetivo aqui deste vídeo, mas nós sabemos perfeitamente como a desconstrução, a destruição e a derrisão estão a destruir toda a civilização. Pronto, mais ou menos isto, isto foi mais ou menos para a conclusão, portanto, mais uma vez, citando o grande livro de Pierre Moutin, Reprenda-le-Pouvoir, o que é que há para conservar? É uma das perguntas muito importantes deste livro. Depois temos o fantástico breve manual do conservadorismo de Russell Kirk, que nos explica tudo sobre o ser conservador. Temos também um livro que eu tenho aqui que eu posso mostrar aqui na minha biblioteca. Eu já fiz a apresentação, mas eu vou voltar a mostrar Como Ser Conservador de Roger Scruton, um livro muito interessante, Como Ser Conservador. Depois temos o Dicionário do Conservadorismo, Le Dictionnaire du Conservatisme, escrito por três grandes autores, vou repetir, três grandes autores franceses, Frédéric Rouvillois, Olivier d'Arc, Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois, autor muito interessante, que tem uma revista e que também faz muitos estudos. Depois temos o grande professor académico emérito, Olivier d'Arc, muito conhecido em França, e por fim, Christophe Boutin, que neste dicionário dá o seu contributo. Portanto, visto isso e visto estarmos a chegar ao fim deste vídeo, o que é então, respondendo a pergunta como conclusão, o que é então ser conservador? Ser conservador é amar as coisas que permanecem, é amar o eterno, as coisas eternas, é construir uma vida maravilhosa e digna, é defender a causa justa, a causa certa, é defender a verdade, porque a verdade permanece, meus amigos, também um versículo bíblico nos diz e conhecereis a verdade e a verdade vos...